Iniciemos o nosso terço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério, peçamos que Deus nos liberte de toda a doença física, espiritual e emocional, psicológica, para que possamos viver na liberdade dos filhos de Deus. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me liberta. Jesus, tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me liberta. Jesus, tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me liberta. Jesus, tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me liberta. Jesus, tem piedade de mim. Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus, tem piedade de mim. Jesus, me liberta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo mistério, peçamos que Jesus liberte as nossas casas, as nossas famílias de toda a maldição, de toda a palavra maldita, de toda a inveja, de tudo aquilo que vem destruir a harmonia em nossos lares. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me liberta. Jesus, tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me liberta. Jesus, tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me liberta. Jesus, tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus Tenho piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Um terceiro mistério Peçamos que Deus nos liberte De toda A realidade De brigas Desentendimentos Desunião Que tanto destrói A nossa vida E a nossa família Se Jesus Me libertar Eu serei verdadeiramente Livre Jesus tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus Tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus Tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus me liberta Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta, Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus, tenho piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus, tenho piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus, tenho piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém No quarto ministério Peçamos que Deus nos liberte De toda dificuldade financeira De todo desemprego De tudo aquilo que materialmente Nos impede de sermos felizes Se Jesus me libertar Eu serei verdadeiramente livre Jesus tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus tem piedade de mim Jesus me cura Jesus me salva Jesus me liberta Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quinto e último mistério, no terço da libertação, vamos agradecer a Deus por toda a libertação que recebemos, por toda a cura, pelo perdão concedido a nós e a nossa família. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta. Jesus tem piedade de mim, Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus me salva, Jesus me liberta. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe, Mãe, Mãe das dores e misericórdia, que a luz que emana das chagas gloriosas do vosso Filho Jesus, nos liberta de mim, que a luz que emana das chagas gloriosas do vosso Filho Jesus me cura, 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 Jesus me cura. E o coração imaculado de Maria, abençoe-vos o Deus, todo poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor.